Se eu soubesse eu não ia pro mato Pra tirar sarará do buraco Serial, meu bem, serial Eu tava dormindo, vieram me acordar Serial, meu bem, serial Eu tava dormindo, vieram me acordar Namora mãe, namora pai, namora filha, namora Toda família também quero namorar Mulher casada que reclama do marido Leva a mão no pé do rito e depois vai se deitar Serial, meu bem, serial Eu tava dormindo, vieram me acordar Serial, meu bem, serial Eu tava dormindo, vieram me acordar Maneiro pau, Maneiro pau Maneiro pau, Maneiro pau Maneiro pau, Maneiro pau Maçariquinha na beira da praia Como é que a mulher velha saia? Esses assim, oulê, é assim que a mulher velha saia Esses assim, oulê, é assim que a mulher velha saia Se eu já me sentia cantava dormindo se era olhontado Esses assim, oulê, é assim que a mulher velha saia Namora mãe, namora pai, namora filha, namora toda a família Também quero namorar, mulher casada que reclama do marido Leva a mão no pé do ouvido e depois vai se deitar Serial, meu bem, serial, cantava dormindo, não vieram me acordar Serial, meu bem, serial, cantava dormindo, não vieram me acordar Vaneiro pau, vaneiro pau Vaneiro pau, vaneiro pau Vaneiro pau, vaneiro pau Massariquinha na beira da praia, como é que a mulher veste a saia? Massariquinha na beira da praia, como é que a mulher veste a saia? É assim, é assim, é assim, ô lê lê, é assim que a mulher veste a saia É assim, é assim, é assim, ô lê lê, é assim que a mulher veste a saia Círia, meu bem, Círia, cantava dormindo, vieram me acordar Círia, cantava dormindo, vieram me acordar Círia, cantava dormindo, vieram me acordar